Desafio espetacular, hoje um esporte muito bacana. Quem é que nunca jogou peteca? Principalmente a turma das antigas. Eu mesmo joguei, comprava ali na feira do Bairro dos Estados, lá no Mercado Central. Agora é o seguinte, você pega uma peteca como essa, ou volante como é chamada, e junta com a raquete aqui como esta, pronto. Está feito o badminton, esporte olímpico, que está crescendo muito, e olha a quantidade de gente que está treinando na Paraíba, não é pouca não. Estou aqui com o técnico Paulo, que vai falar um pouco dessa modalidade, que está crescendo muito, Paulo. Com certeza, olá a todos que assistem a TV Correio, obrigado Sérgio pela sua presença aqui entre nós. O badminton, como você já disse, é um esporte olímpico, jogado numa quadra de 13,40 por 6,10. A gente pode dizer que é uma mistura entre tênis e vôlei, com a volante, ou peteca como você queira, raquetes, e é um esporte individual que tem a opção de ser duplas, masculina, feminina, e também o politicamente correto, duplas mistas, certo? O sete é de quanto? O sete, que é chamado de game, são três games de 21 pontos. Quem fizer dois games, leva ao jogo. Eu nunca joguei badminton, vou ter que fazer um treinozinho para... Super fácil, super fácil mesmo, qualquer um pode fazer. Afinal de contas, você veio nos desafiar, né? E eu estou dizendo que boa sorte para você, nós vamos ter uma torcida só sua. Oh, maravilha! Isso aí! E quem é que eu vou enfrentar hoje? É simplesmente o representante da Paraíba. Nos jogos de Londrina, que vai acontecer de 4 a 16 de setembro próximo, certo? E ele se qualificou na estadual. Ele vai estar representando a Paraíba nesses jogos. Então tá bom, vamos treinar um pouquinho para eu me preparar para esse desafio de hoje. Vamos! Tá aí, eu já fiz o meu treino, vi como é que é. Olha, não é tão fácil como a gente imagina não, até porque é a primeira vez que eu estou jogando badminton. Agora que é divertido, é, viu? Agora eu vou enfrentar aqui o Bruno José. Quantos anos, Bruno? 14. Desde quantos anos você começou com badminton? Faz 3 anos que eu treino já. E já está representando a Paraíba nos jogos aí, né? Já. Então vamos para o desafio, hein? É, vamos. Você topa? Topa. Agora eu queria uma vantagem, hein? Pô, você é um representante da Paraíba, você vai estar no campeonato brasileiro. Não é brincadeira não, nunca joguei. Pode ser assim, uns 3 pontos? 5 pontos, 2, 5 pontos. Você me dá 5 pontos, rapaz, esse é guerreiro. Eu gosto de gente assim. Sérgio, bem-vindo ao badminton! É isso aí, bem-vindo ao badminton! E isso é o desafio espetacular do Sérgio. O Sérgio, hoje enfrentando o Bruno José. É, o Bruno que ficou em 3º lugar nos Jogos Escolares da Juventude, fazendo dupla com André Mello. Torcida pelo Sérgio aí. Vai o Sérgio para o saque. O desafio de hoje de 13 pontos, né? O Bruno deu 5 pontos de vantagem para o Sérgio. Quem vai em busca aí, ó. Sérgio começou com 5 pontos na frente. Bruno sacando o Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Isso. Opa, opa, opa. Sérgio, a torcida está te incentivando, garotinho. Vamos lá, Sérgio. Aí, no saque. O Bruno respondendo. Sérgio está tomando a bola. Isso, Sérgio. Foi rápido demais, Sérgio. Essa não deu. Não deu não, Sérgio. O cara é fera, Sérgio. Calma. Agora sim, concentração. Do Bruno, concentração do Sérgio. Ah, não, Sérgio. Por baixo da rede não vale. A torcida ficou em silêncio. Expectativa. Ninguém acreditou nessa jogada, Sérgio. Por baixo da rede não, garoto. Agora sim, Sérgio. Agora sim. O Sérgio ainda. Sérgio está saindo bem na rebatida. Está procurando a bola. Foi lá no fundo. Buscou o Sérgio. Mas não deu, né, Sérgio. O Bruno é muito bom, garoto. Mas você está bem, Sérgio. Você está bem. Com torcida e tudo. Aí, Bruno. O Sérgio foi buscar. Aí, o Bruno. O Sérgio procurando mais um pontinho. Sérgio. Ah. Quase deu, né, Sérgio. Claro. Aí, o Bruno aí. Vai partir para o saque. A torcida doida, Sérgio. Para vibrar com o ponto seu. Vamos lá, Sérgio. Aí. A vibração da torcida. Com ele, Sérgio. Valeu, garotinho. Eu falei que a torcida queria vibrar com você. Novamente, Sérgio agora. Se está parando para o saque. Vamos lá, Sérgio. Isso. Olha o Bruno. Olha, tentou o fundo, Sérgio. Ih, o Sérgio foi lá buscar. Sérgio buscou lá no fundo. Novamente, Sérgio. Aí, o Bruno. Sérgio. E o ponto, novamente. Do Sérgio. Eu falei. Ele foi lá no fundo buscar. E a torcida vibra com ele. Aí, o Sérgio. O Sérgio está saindo bem até agora, viu? Vamos lá. Ih, silêncio total agora. Claro, o Bruno está dizendo. Olha, Sérgio, você errou. Tem que ser daqui, rapaz. O saiba na marcação da quadra. Se liga, Sérgio. Está aí, o Sérgio. Por baixo de novo. Não, garotinho. A torcida está te dando o maior apoio. Um desafio espetacular. Está aí, o Bruno, na concentração. Todo mundo se houver aqui só para te ver, Sérgio. Está lá, o Sérgio. Está lá. Vai, Sérgio. Põe lá no fundo buscar. O Bruno contra a colidade. Sérgio, novamente. Está aí, o Sérgio. Ih, rapaz. O Sérgio parece que sentiu um pouco a luz do joelho. Mas já está tudo bem, né, Sérgio? Está aí, o Sérgio. Ih, não deu, né? Não deu. Acho que a conclusão aí atrapalhou o Sérgio. E o fim de jogo, 13 a 7, para o Bruno José, no desafio espetacular. E a torcida vibrando. Aí, não deu para ganhar o desafio. Rapaz, só consegui fazer dois pontos, Bruno. Isso é muito bom, rapaz. Não tem uma chance para nada. Tem, tem. Tem que treinar, né? Tem que treinar. Você acha que eu tenho uma chance, hein? Tem, tem, tem. Tem, né? Tem que treinar muito, né? Então, está certo. Esse foi o desafio de hoje. Semana que vem tem mais. E agora, vamos ficar com a torcida! 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 E agora, vamos ficar com a torcida!